Recado do telespectador, dá tempo aqui meu diretor, enche o telão pra gente lá então. Ei Nico, fui assistir o nosso galão lá na Arena MRV, assim como o nosso time. Você nota mil, Guilherme de GV, universitário. A Rize Oliveira mandou aí, opa, lá na Arena MRV aí ó. Está de novinho, né? Tudo novinho, tudo chique. Foi lá e viu a Pantera também, né? É, saca Pantera, sucumbiu. Boa tarde Nico, meu camisa 10. Falou ali ó. Aqui é o Ronaldão e a Nana do bairro Bom Jardim, Patinga. Estamos aqui, ligados no Melhor Jornal da Tarde. Deus abençoe você e sua responsável equipe. Uma boa tarde a todos vocês. Valeu Ronaldão, tamo junto. Me deu a camisa 10 aí ó. E eu tô correndo, hein? Tô voando. É mesmo rapaz, pega lá pra mim, eu não vou embora sem mostrar isso aqui não. Oi Nico, como te falei ontem, manda um beijão pra minha mãezinha que te ama de montão. Te assiste todos os dias. Fez a gente até colocar uma TV na cozinha pra não perder nem um minuto do seu programa. Aí ó, isso que é bom, tá vendo? Você e toda a equipe são nota mais que mil. Essa foto é de ontem. 86ª corrida de GV. O nome dela é Maria Gomes de Souza. 86ª. Ó rapaz, assim que você entrega medalha pra um campeão não? Pelo amor de Deus, ó. Ao respeito, rapaz. Obrigado garoto, careca. Aí ó. Aqui ó, tá aqui pra provar ó. Campeão, boa tarde, assistindo os seus reportagens incríveis. Por que que meu nome passou errado lá? O G.A. que tá lá e não sabe meu nome não? Hein, G.A.? Meu nome errado, na próxima eu leio aí quando voltar. É não acreditar meu nome certinho aí, eu leio novamente. Grande Nico, o melhor report de todos. Um grande abraço pra você e toda a sua produção. Vocês são um milhão. Maurício de Teoflotone. Aí Maurício, tamo junto. Próxima. Olá Nico, sou teu ouvinte. Curto muito o seu programa e neste momento estou assistindo com a minha cunhada de São Paulo. Manda um alô pra minha cunhada de São Paulo, tá aí ó. Acompanhando o balão. Como é que é o nome dela, ô Manuel? Manda pra gente falar aqui, rapaz. Próxima. Boa tarde Nico, manda um abraço pro meu pai José Maria e minha mãe Maria Geralda. Estamos aqui assistindo e almoçando. Aí é bom, né? Assistindo e almoçando. Tamo junto. É o Pedrão. Beijo pro seu pai e pra sua mamãe aí, dona Maria Geralda. Boa tarde Nico, sou Adriana de São Benedito. Estou ligadinha no BG. Adriana Pereira. Adriana tá ali, ó. Só de butuca. Próxima. Boa tarde Nico, eu estou aqui ligado nas notícias. Sou de Vitória, Espírito Santo, mas estou aqui em GV, no bairro Jardim do Trevo. Opa, lá em Vitória tem uns fera lá, hein? Comando o Balanjo Geral lá, dentre eles a Mário Neto. Alô, Mário, tamo junto. Aí, obrigado pela audiência. E viva o nosso trevo, querido. Olha lá, ó. Na hora que eu tava mostrando a foto com a medalha, viu lá? Oi Nico, Matias, Matias passando pra desejar uma segunda abençoada. Manda um abraço pro Miguel. Beijos e fiquem todos com Deus. Janaína Matias, beijo pra todos vocês aí. E para o Miguel. Quem é o Miguel, hein? Boa tarde Nico, Maria José do Galiléia e meu marido Chico, Chico do Lázaro, assistindo seu programa todos os dias. Tamo junto. Não me abandona. Viva a Galiléia, eu estive lá um dia desse, hein? Boa tarde Nico, sou o Heitor do bairro Penha e estou ligado no Balanjo Geral. Abraço pra você. Tá aí o Heitor lá no Penha, é lá na nossa área, né? Tá tudo perto ali, né? Tá tudo perto. Penha, Tiradentes, Vila União, né? Castanheiros do lado de cá. É, tá tudo junto, misturado. Tem outro bairro lá, é Vitória. Tem outro Vitória, além de Vitória. Tem outro lá que eu tô esquecendo o nome. Próxima! Quero parabenizar minha mãe, que mesmo passando mal, venceu os 10KM e ainda ficou em quarto lugar na sua categoria. Ó! 10KM, rapaz! É, ela é um exemplo pra todos nós. Um grande abraço pra vocês. Ô, Dani, um beijo pra sua mamãe aí, pra campeã. 10KM acabou! Eu sei o que é 10KM, porque eu fiz 5, né?